E fala aí galera, beleza? Bom, hoje eu trago pra vocês mais um review da NECA, né? Dessa vez dessa figura fantástica e rara também aqui no Brasil, do Jason. A versão do filme Fred vs Jason. Essa figura já tem um bom tempo que lançou ela, né? Aqui no Brasil, por esse motivo, é difícil de achar, né? Porque os itens vêm aqui em lotes, esses lotes acabam e não compram mais. Se comprar, é muito difícil de chegar aqui no mesmo preço e tal, vira figura rara. Vende bem mais cara. Mas você importando, dá pra você ter essa figura fantástica aí em sua coleção. Bom, ela é uma figura da NECA, como eu disse, né? Vou mostrar aqui pra vocês. É a versão clássica, né? Tem aí também, mostrando aqui atrás, alguns outros personagens, como o Biruju, esse aqui, esse personagem aqui do Halloween. E o Jason aqui, esse primeiro aqui, não sei, não reconheço ele. E o Jason que é o principal aqui, que é o que nós estamos apreciando aqui hoje. Essa figura é fantástica, galera. Tem outras versões do Jason aí disponível no mercado, mas eu tava afim dessa, né? Tive paciência, esperei, importei essa figura. Eu não, meu grande amigo Nelson, quero até mandar um abraço aí pra ele. Que eu compro com ele num preço justo, uma figura que é muito bacana, muito legal. Então vamos lá, vamos tirar ela da caixa aí, do blister, pra estar mostrando pra vocês em detalhes aí, essa figura que é rica em detalhes também. E tá aí, galera. Porra, figura fantástica mesmo. Muito bonita, achei os detalhes dela perfeitos, né? Muito bacana aí mesmo. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu achei interessante, o capacete dele. Muito bacana mesmo. Rico em detalhes. Olha, o olho lá atrás. Essas figuras clássicas da NECA, elas não é muito articulada. Olha, a pele dele toda queimada, sei lá, deformada. O detalhe aqui da roupa. Todo queimado também, ó. Então, como eu tava falando, os bonecos da NECA, dessa versão clássica, né? Os outros normal não, é bem articulado. Não é muito articulado. Você vê que o joelho não é articulado. Pé é bem pouquinho mesmo, bem limitado, ó. Mexe bem pouquinho, ó. Só pra lá, pra cá. Não é articulado aqui. Na linha de cintura aqui, ó. Bem pouquinho, né? Ó, que bacana o detalhe da blusa dele, da jaqueta. Solta, ó. No corpo. E outro detalhe lindo, ó. O capacete sai. E aí você pode ver esse rosto lindo dele. Ó, que rosto bonito, gente. Os dentes. Figura fantástica mesmo, galera. A cabeça é articulada. Usa os braços aqui, ó. E aqui. Somente isso. Mais nada. Vou mostrar aí pra vocês. O que eu falei pra vocês? A máscara. Olha que máscara. Show de bola. Olha os detalhes, acabamento. Perfeito. Parece aquela máscara grande mesmo aí, que é vendida também, fabricada pela NECA. Né? A um por um pra você... Vai na festa fantasia e tal. Você pode ter uma máscara da esquina de tamanho real, igual a do filme. Existe, feita, fabricada pela NECA. Fantástica, galera. Né? Vou botar no rosto dele aqui, ó. Simples. Olha que bruto, cara. Muito show mesmo. Lindo. Perfeita a figura. E agora, pra finalizar esse vídeo curto, né? Porque não tem muito o que falar, muito o que mostrar, porque a figura não é muito articulada. A articulação dela, eles são bem poucos. Só que a figura é perfeita. Mostrar o acabamento. Né? Ó. O bolso aqui, né? Como a jaqueta foi queimada, ele todo deformado, ó. Lindo. A figura é linda. Vou mostrar pra vocês também, ó. O facão dele. Que vem. Solto. Vocês colocam na mão dele, lá, ó. Perfeito, né? Bem afiado, ó. Show de bola. Vou botar aqui. A máscara dele caiu. Só colocar de volta. E finalizar esse vídeo. Com uma surpresa aí pra vocês. E tá aí, galera. O Fred vs Jason. Né? Só um detalhe. Pra vocês verem a diferença de tamanho. Os dois são da NECA. Mas, esse aqui é a versão clássica. E os clássicos são um pouco mais caprichados, assim. De em tamanho, assim. Pelo menos, esse Jason é muito robusto. Muito da hora. Muito grandão. Né? Aproveitar que o vídeo tá curto. Cinco minutinhos só. Vou mostrar pra vocês também um pouquinho de detalhe do Jason. Do Fred. Essa figura aqui é fantástica. Né? Ela vem com dois rostos também. O Jason vem só uma, mas altera a máscara e o rosto, né? Ele aqui não. Ele vem um rosto. Ele com essa cara séria, assim. De boca fechada. Né? Olha os detalhes de queimado perfeito. E vem com esse segundo. Ops. Já tirei aqui. Tirar o chapéu pra vocês verem melhor. Esse segundo rosto. Lindo também. Perfeito em acabamento. Olha. O rosto dele aqui todo deformado. Ele com a boca aberta. Os dentes todos amarelados, né? Que ele foi queimado. Teve o corpo todo queimado. E esse aqui é a mesma coisa também. Ele articula apenas a cabeça e os braços aqui, ó. E a linha de cintura. Bem pouquinho. Entendeu? Essa versão clássica, assim, é bem pouco articulado. E o chapéuzinho clássico dele aí. Show de bola. Né? Olha que acabamento perfeito. Lembra muito couro, né? E é o estilo de um plástico. Você coloca aqui. Firma bem que vocês viram que eu fui tirar o chapéu e saiu até a cabeça. Fica perfeito, galera. Ah, ele é articulado aqui também, ó. Você pode dobrar o braço dele. Olha aí. Show de bola. Dá uma briga boa, né? Quem já assistiu o filme aí sabe que esse Fred vs Jason é um fantástico filme. Pra quem não viu ainda, recomendo. Podem assistir que vocês não vão perder seu tempo. Né? Então é isso, galera. Só pra finalizar o vídeo aí pra vocês. Mostrando essa figura do Fred Gluker. Né? Mas o foco mesmo foi a do Jason. A figura fantástica que eu adquiri aí com o meu grande amigo Nelson. O mestre das importações. Agradeço vocês que me acompanharam até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não se esqueça de adicionar o vídeo favorito. Se vocês curtiram, dá um like. E também se inscrever no canal. Fácil. Só você clicar aí no ícone vermelhozinho. E se inscrever. E ficar ligado que tem muito mais novidade chegando aí no canal. Né? Da Play Arts. NECA também. Comprei figuras da Marvel Select. Eu vou estar trazendo aí também mais novidades no canal. E é isso aí. Tô tentando melhorar aí a qualidade dos reviews. Espero que vocês tenham gostado desse aí também. E até a próxima. Valeu. Forte abraço. Já ia me esquecendo de novo o tamanho da figura. Vamos medir? O Jason tem 20 centímetros. Figura muito grande. E o Fred tem o tamanho normal. 17 centímetros. Então é isso aí, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.